Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês uma das suítes aqui que vão andar de cima. Sobe essa escada, tem um pequeno hall e aqui é a nossa suíte. Vou passar para vocês as medidas direitinho. Ela tem 3,64, é a mesma medida da parede da cozinha porque ela fica exatamente em cima da cozinha. Por 3,89. A porta que vai para a varandinha é a mesma medida da porta lá de baixo, em 50. E essa janela também tem em 50. O piso é o mesmo piso da cozinha, é o Santa Andréa da Castelli. Aqui nós também deixamos as paredes no tijolinho, pintamos somente essa. A gente teve um problema sério com pintura aqui porque o pessoal não preparou a parede, passou a tinta direto no tijolo e ele absorveu muito. Então foram muitas demãos e não cobria direito. E eu preciso dar mais uma que ficou bem manchadinha. A nossa cama é queen. A gente colocou duas mesinhas laterais. Essas mesinhas nós compramos no OLX, gente, por 150 reais. Eu não tenho problema nenhum em comprar coisa usada, muito pelo contrário. Acho o máximo quando eu encontro alguma coisa assim mais antiguinha, de madeira. Olha só o sistema de correr dessas gavetas. Ainda era feito na própria madeira. Eu acho isso fantástico, adoro. Tá faltando eu colocar um puxador. Porque ele não tinha puxador. A gavetinha é assim só pra puxar com a mão mesmo. Esse puxadorzinho eu comprei na Leroy. Ele era todo invernizado. Nós passamos quatro dias lixando. Tá faltando só aplicar um stem pra proteger a madeira. Colocamos rodinhas de silicone. E eu adorei o resultado. Sou apaixonada por esses móveis mais antigos. Essa luminária é da Etna. Esse aqui é o livro que eu tô lendo no momento. Eu tô gostando muito. Recomendo, viu? Nossa cama ainda falta cabeceira. Mas isso aí a gente vai esperar mais um pouquinho. Nosso armário. Nós não queríamos um armário convencional. Porque não teria necessidade. Uma casa de final de semana. Então nós optamos por um armário aberto. Eu ia mandar até fazer. Mas encontrei esse modelo pronto já no site da Móble. Nós compramos dois. Tem um aqui e um no quarto de baixo. As cortinas são da Amazonas Decorações. Então a de Taguatinga. Ela é bem rústica. O tecido dela é mescladinho. Comprei duas. São iguais. Aqui fora a gente tem uma mini varanda. Ela tem um metro. Por 3,64. Nós fizemos esse acabamento aqui em volta em granito. O puxador é igual ao puxador lá de baixo. No pé da cama eu coloquei um banco. Esse banco eu comprei de um senhor que fabrica. Com resto de madeira de obra. Paguei R$50,00. Lixei. Pintamos de branquinho. Fiz esses detalhes aqui nos pés. Como a cama é muito alta. Que é ruim pra calçar o sapato. Então super resolveu e decorou o quarto. Aqui tem um tapetinho. Então o que tá faltando aqui no nosso quarto pra gente finalizar. É isso. A cabeceira. E eu quero colocar uma poltrona de leitura. Aqui nesse cantinho. Mostrar pra vocês o forro. Então esquenta um pouquinho, gente. Nós usamos uma manta metálica. Entre a telha e o forro. Mas não adiantou muita coisa não. Porque nos dias de muito calor fica bem quente esse quarto. Nós vamos ter que providenciar rapidamente um ar-condicionado. O forro é de cedrinho. E nós usamos o osmocolo da Montana. Pra fazer o acabamento da madeira. E esse quarto, ele fica pra nascente. O sol nasce exatamente aqui. Agora no outono. Então entra bastante sol pela manhã. Que eu acho uma maravilha. Nas outras épocas o sol nasce um pouquinho mais pra cá. E a tarde. O sol também bate. Porque o quarto, ele tá na posição norte aqui do terreno. Entra bastante sol. Então fica bem quente. Agora eu vou mostrar pra vocês o nosso banheiro. Nosso banheiro, ele tem 1,38. Assim. Por 2,63. Usamos de revestimento no piso e nas paredes do box. Esse porcelanato da Bia Rosa. Ele é o calacata gold. Ele é acetinado. Aqui na casa a gente não tem nenhum piso polido, brilhante. São todos acetinados. É porque é uma casa rústica. Eu acho que não ia combinar muito. E o revestimento das paredes aqui de fora é o távola da Portinari. Ele é 60 por 60. Eu não vou falar pra vocês os preços porque eu não lembro. Mas eu comprei na AC Coelho. A bacia sanitária da Deca. Mas eu não lembro o modelo. E as notas fiscais estão todas na Brasília. Eu optei também por não colocar suporte na parede. Pra papel higiênico. Eu prefiro assim. A nossa bancada é de mármore branco. Eu não sei o nome desse mármore. Mas eu dei uma olhadinha nos tipos de mármore. E eu acho que ele é um moura. A cuba é da Deca. Eu preferi cuba embutida. Como a bancada é pequena. Eu já tive uma bancada pequena com cuba de sobrepô. E a sensação que eu tinha é que a bancada era menor ainda. Então eu optei por essa cuba convencional de embutir. E essa aqui tem 48 por 37 e 16 de profundidade. Os metais são todos da Perflex. E são todos da linha Vita. Ele tem esse abridor aqui no formatinho de folha. Eu comprei na Objetiva Tacadista. Mesmo lugar onde eu comprei a cuba. Lá da cozinha. Essa torneira custou 127 reais. A cuba foi 71 reais. Eu comprei na Leroy. Eu tinha um cupom de 20% de desconto. Ela era na faixa de 89. Esse espelho eu comprei no Shopping da Casa. Em Itaguatinga. E o suporte é da Tokstok. Esse espelho estava com um precinho muito bom também. Foi 60 e poucos reais. Por enquanto nós não vamos ter armário. Eu vou comprar um banquinho bem rústico. E colocar aqui embaixo. Para servir de apoio. Colocar uma cestinha. Para colocar papel higiênico. Para a gente não ter que ficar descendo. Aqui a gente tem a ducha. Também é da linha Vita. Da Perflex. A ducha custou 149 reais. E os acabamentos de registro 38 e 98. A nossa ducha é da Lorenzette. É a Adversity Flex. Se vocês quiserem e tiverem interesse. Eu posso gravar um vídeo depois falando sobre ela. Que ela funciona tanto no sistema elétrico. Quanto no sistema de aquecimento a gás ou solar. E foi por isso que nós optamos por esse modelo. Porque nós temos aquecimento com bolha. Aquecimento solar. Nós temos um bolha de 800 litros. Então se vocês quiserem. Escreve aqui embaixo. Que eu falo para vocês. Depois faço uma resenha sobre esse chuteiro. Aqui a nossa janela. Ela é bem grande. Ela tem 60 por 60. Essa é a nossa vista. E eu peço a Deus todos os dias. Para ele nos abençoar. Para a gente conseguir comprar a estreia aqui do lado. Para não perder essa vista linda. Mas Deus sabe de todas as coisas. Né? Vamos esperar. Fizemos também o nicho. Ele fica um pouquinho mais estreito. Devido a profundidade do tijolo. Colocou uma iluminação geral. E mais duas dicróicas. Então é isso, gente. Essa aqui é a suíte. Na nossa planta. Ela está como suíte número 4. Então eu chamo. Eu a chamo de suíte número 4. Ainda tem mais 3. Que depois eu vou mostrar para vocês. Gente, gravei essa parte separada. Só para mostrar uma coisa que eu esqueci. Aqui entre a madeira e a parede. Tem um acabamento feito com rejunte. O mesmo rejunte que vai nos tijolos. E como a madeira trabalha. É normal que ele possa trincar ou cair. Foi o que aconteceu aqui. Essa parte vai ser refeita. Mas foi somente aqui que aconteceu isso. Nós temos rejunte aqui nas outras partes. Aqui um pouquinho mais fino. Aqui também tem esse mesmo rejunte. E não aconteceu isso. No outro quarto. Também é forro. Também não aconteceu. Eu só queria mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu dar uma geral aqui para vocês verem. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a quem assistiu o vídeo. Se tiver alguma dúvida. Pode perguntar aqui nos comentários. Que eu respondo assim que possível. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.